Muito bem, vamos falar agora de segurança pública. O governo de São Paulo decidiu retomar a Operação Escudo no litoral de São Paulo, depois que o soldado Lucan Gerami, de 21 anos, desapareceu na madrugada do último domingo na Baixada Santista. A Operação Escudo foi deflagrada em julho de 2023 e depois rebatizada de Operação Verão. A segunda operação durou quatro meses e foi encerrada em 1º de abril, dia ruim para tomar decisão, com 56 mortes de suspeitos em confrontos com a polícia. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que, abre aspas, cerca de 250 policiais foram deslocados para reforçar o policiamento, restabelecer a segurança e auxiliar nas buscas pelo soldado. Um homem de 36 anos foi preso, suspeito de participação no desaparecimento. Fecha aspas. Meu querido Cristiano Vilela, eu sou um grande fã e admirador da polícia militar. Ganhei a medalha embregadeiro Tobias, fui professor do Cefap, do Caês. Agora, não basta só o policiamento preventivo ou ostensivo. Tem que ter força-tarefa, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Federal, Guardas Municipais, a Polícia Militar, o Serviço Reservado à Polícia Militar, o Serviço de Inteligência das Forças Armadas, em alguns casos, a Receita Federal, Receita Municipal, Receita Estadual. Sem isso, os resultados aparecem, mas eles duram pouco. Exatamente. Você tem razão, Capês. Quando se trata de segurança pública, o trabalho tem que ser multifacetado, englobando uma série de expertise, uma série de atores envolvidos. Agora, é importante a gente destacar que, quando você tem a polícia trabalhando, a Secretaria de Segurança Pública trabalhando, os principais homens de linha de frente do policiamento, efetivamente fazendo um policiamento ostensivo, você acaba gerando também uma grita de determinados setores da sociedade. Ora, nós temos um grave problema, que é o problema de segurança pública no país. Ninguém aguenta mais o fortalecimento do crime organizado. Ninguém aguenta mais a sensação de insegurança. Quantas e quantas vezes o público que acompanha o linha de frente vai se lembrar, nós entrevistamos aqui diversas pessoas brasileiras que moravam em Israel, no auge do conflito. A gente perguntava para essas pessoas, por que você não volta para o Brasil? Não, muito perigoso. Então, você vê que a sociedade não está mais aguentando esse grau de beligerância que existe, esse fortalecimento do crime organizado. E para isso precisa, sim, de ações ostensivas por parte da polícia, para, se não vai resolver, e eu concordo totalmente contigo, Capês, para solucionar efetivamente o problema, precisa de muito mais. Mas, atitudes como essa, de um policiamento ostensivo, de missões policiais que venham a, eventualmente, penetrar em regiões dominadas pelo tráfico de drogas, pelo crime organizado, eu vejo que são fundamentais para, de alguma forma, diminuir um pouco, ou pelo menos tentar desarticular, determinados segmentos criminosos que tanto afetam a vida da nossa população. Ana Beatriz, acho que o pessoal deveria fazer menos discurso, menos propaganda de operações realizadas, e fazer isso de uma maneira mais profissional. Dá a impressão que, a cada operação, grandes resultados, um grande golpe nas organizações. Não é nada disso, a gente sabe. Claro que ajudou bastante, mas tem muita coisa para ser feita. A gente tem que continuar trabalhando em silêncio. Capês, eu acho que tem um ponto na sua fala que é muito importante. Essas operações megalomaníacas e televisivas, elas acabam trazendo resultados, mas eu não sei se esses resultados são tão efetivos para o combate ao crime organizado. Porque, normalmente, essas pessoas que acabam sendo confrontadas pela polícia e essa troca de tiros, são, normalmente, pessoas aí do baixo escalão do crime organizado, que são aquelas que estão na rua, que estão no ponto, que estão vendendo a droga. Os chefes, esses que têm que ser realmente combatidos, estes que organizam tudo o que acontece lá, nessas baixas camadas, têm que ser pegos e presos. Só que, para isso, não adianta só policiamento extensivo na rua. A gente precisa de inteligência. Eu sempre falo isso aqui no Linha de Frente. Podem colocar milhões de policiais nas ruas. Eu adoraria que isso acontecesse. No entanto, não é só a polícia na rua que vai resolver um problema como crime organizado no Brasil. Precisa, como você bem disse, ter uma força-tarefa integrada dos mais variados setores aí do governo, que podem auxiliar a encontrar os verdadeiros responsáveis por essa situação que a gente está vivendo hoje, que é terrível, e por meio de um trabalho de inteligência, esses sim ostensivos, vão se chegar a esses criminosos, vão conseguir prendê-los e evitar que se perpetue essa situação que o Brasil está enfrentando hoje. Meu querido Ricardo Rouss. Capês, eu acho que os meus colegas aqui, o Cris e a Bia, falaram muito bem. Eu acho que, primeiro, que a sociedade não aguenta mais essa sensação de insegurança. Então, uma resposta do Estado a possível sequestro, sabe-se Deus o que aconteceu com esse trabalhador, com esse policial militar, é importante que o Estado reaja, que o Estado dê essa resposta. Mas sem um trabalho conjunto, sem um trabalho de inteligência, fica enxugando gelo o tempo todo, enxugando gelo o tempo todo. Se teve a Operação Escudo 1, aí depois mudou para a Operação Verão, e agora volta com a Operação Escudo 2, talvez isso por si só, o fato de ter a Operação Escudo 2, demonstra que o trabalho precisa ser feito de uma maneira, por uma abordagem diferente. E talvez a gente aqui, em alguns minutos, numa roda, está falando trabalho de integração com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público, com outros agentes, um trabalho de inteligência tem que ser melhor feito, porque senão vai enxugar gelo o tempo todo, infelizmente os policiais estão morrendo, estão sendo sequestrados. Agora, de novo, há necessidade de dar uma resposta à sociedade, porque a sociedade não aguenta mais tanta insegurança. Guilherme Mendes, se a operação foi retomada depois do sumismo de um policial, é sinal que ela não devia ter sido encerrada? É, Capês, a gente falou muito aqui em narrativas, e essa é mais uma narrativa, não é? Quando a Operação Escudo 1 foi deflagrada, se disse que era para combater o crime organizado no litoral, questão de tráfico de drogas, entrada de armas, portos de Santos, aquela história toda. Quando, no fundo, a gente sabe que aquilo foi somente uma operação para revanche, vingança em relação à morte dos dois policiais que foram vitimados num confronto entre o crime organizado e a polícia nos morros lá do litoral do Guarujá. E agora, novamente, o que a gente vê é uma outra reação ao sumiço desse policial, que nós torcemos que esteja bem, mas o fato é que o paradeiro dele é desconhecido. Então, se deslocam 250 homens, um contingente bastante expressivo, para fazer uma revanche, revanchismo, ante esse sumiço. O que fica para mim é a questão de qual é o critério para se determinar o deslocamento de soldados. Lembrando que toda e qualquer operação tem um custo, um custo financeiro, que quem paga é você, quem paga sou eu, todos nós que estamos aqui. Para quem frequenta uma reunião de consegue ou quem vai a um batalhão, a primeira coisa que um policial diz, olha, tendo uma ocorrência, vai lá, registra, faça o boletim, porque a gente tem que traçar um mapa da criminalidade e, então, poder deslocar uma viatura, poder deslocar um agente para uma determinada zona. É isso que se diz quando a gente vai aqui a Santa Efigênia, ao centro de São Paulo, Avenida Paulista. Aí eu pergunto, esse mesmo mapa que mostra as ocorrências para determinar para onde vão os policiais, será que está sendo usado nesse caso? Ou será que nós estamos deslocando 250 homens com helicópteros, armamento o mais pesado possível, carros, tão somente para vingar o sumiço de um policial? E aí fica a pergunta, vingança pode ser política pública? Vingança pode ser política de Estado? Veja, se você quer vingar alguém, vingue e arque com as consequências disso, às suas dispensas, com o seu dinheiro. Fazer isso com o dinheiro do tributo que eu pago, eu não acho correto. Eu gostaria de verdade de ver o mapa da criminalidade e que justifique o ingresso de 250 homens numa região. Será que lá está tendo tanto crime, está tendo tanto registro de ocorrência que justifique isso? Se você for uma delegacia e pedir para uma vez uma viatura passar na sua rua, a primeira coisa que você vai ouvir, olha, na sua região aqui nós não temos registros que justifiquem o deslocamento de um policial de uma viatura para passar nessa localidade. Essa lógica vale para você, cidadão, e vale lá para a Operação Escudo? Ou será que a lógica aí é parcial? Muito bem. A gente também tem que lembrar que o crime organizado se organizou para matar policiais. Se o Estado não reagir, evidentemente o crime vai tomar conta de vez, porque ele não pode se sobrepor à polícia. Então, pode ser que não seja vingança, mas uma operação para o restabelecimento da ordem. Vamos lembrar que o primeiro soldado que foi morto foi um tiro de um atirador de sniper, atirador de elite. Então, eu, cada um tem a sua opinião, por isso que é o linha de frente. Eu acho que a operação é importante, ela tem que ser feita, ela tem que ser complementada com o sistema de força-tarefa, e ela não pode ser encerrada. Se o Estado está com esgotamento, então nós temos que ampliar o número de policiais, tem que fazer mais investimentos, embora o Estado já tenha investido 34 bilhões de reais. Mas, Guilherme, rapidamente... Não, rapidamente, só voltar. É claro que, sem dúvida, tem que ser atrás de quem vitimou esse policial. Ninguém está dizendo aqui que a polícia deve pedir arrego ou que não deve ir atrás. Agora, como você bem colocou, Capês, para se apurar a autoria de um crime, é necessário inteligência e investigação. Não se acha autoria e materialidade de um crime por meio de ação ostensiva. Me desculpe, ação ostensiva serve para controlar e restabelecer a lei e a ordem num caso excepcional, o que não me parece que está havendo no litoral de São Paulo. O crime ali está instalado, vai haver o combate, mas não é o caso de uma rebelião, não é um caso de nada disso. A lei e a ordem ali estão vigendo e o processo tem que seguir.